Fala rapaziada, aqui é Léo da Bononi mais uma vez Como sempre a gente passa aqui mostrando um pouquinho aí do nosso dia a dia Um pouquinho do nosso trabalho aqui no acessórios O nosso acessórios fica aqui em Humoarama, no interiorzão do Paraná E a gente pegou esse verbo aqui ó, do meu amigo Luiz E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente vai fazer Era pra ele ter chego na quarta, hoje aqui é quinta-feira A gente vai ter dois dias pra fazer um bocado de coisa nesse caminhão Vai desde spoiler, aerofólio, a interna vai fazer todo em couro Vai ficar top moçada Parte de som, vamos embutir geladeira E os meninos aqui ó, já estão começando esse trabalho aqui E eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo De como que vai ficar essa nave aqui Vamos ter que acelerar moçada, porque dois dias vai ficar corrido Ah, vai tanque de alumínio, caixa de ferramenta Vai um bocado de coisa aqui E eu vou mostrar aí o passo a passo, como é que vai ficar E já vou mostrar um pouquinho aqui da parte de desmontagem Beleza galera? Estamos aqui ó, tá o Ivecão Um Tector 2010 aqui Olha lá, os meninos já começaram aqui a desmontagem Bom dia os meninos, bom dia, bom dia Olha lá ó, já começamos aqui a desmontar a porta O Cleitinho já tá dando um talento aqui ó A gente mexe com essa parte de fechadura Então os meninos já começaram aqui Aqui dentro Ó, só quanta gente tem aqui dentro Dá uma olhada Já começamos aqui a desmontagem dos forros de teto Que vai ser feito tudo zero quilômetro Os tapetes aqui vai ser em carpe Então vamos começar essa desmontagem Além do ar-condicionado Que daqui a pouco vamos vascular essa gabina aqui ó Mexer em ar-condicionado, mexer em radiador Serviço aqui estilo Fórmula 1 hoje Galera entrando firme aí na desmontagem Vamos que vamos Aí galera ó Ó o jeito que tá o Ivecão Dá uma olhada Porta desmontada Painel desmontado Aqui vai a instalação do ar-condicionado ó Quando a gente vai instalar o ar-condicionado A gente desmonta todo o painel Pra dar aquele capricho aqui nessa caixa aqui ó Que é onde vai o evaporador Vai dentro dessa caixa Então a gente dá um talento Veda ela Ó lá o teto também Foi todo removido A parte de forração do teto E já tá lá na tapeçaria O pessoal já tá montando Olha esse painel aqui ó Dá uma olhada Olha lá galera Vamos que vamos Galera ó Tô entrando na estofaria aqui ó E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Do serviço que tá saindo do Ivecão Esse aqui ó Eram os forros antigos dele Que tava lá no caminhão tá Então ele tirou esses forros aqui Esse aqui é o Traseiro Esse aqui é o forro traseiro Vai ficar tudo no preto Tamo encapando tudo no preto Esse menino tirou Lixou Deu aquele trato no forro E agora já tá colando aqui Esse forro aqui Preto Tem mais um aqui ó Esse aqui é o do teto Que a gente acabou De tirar lá E já vamos preparar ele Pra encapar também Além desses laterais Aqui prontos Ali a moldurinha do climatizador Que também vai ficar na mesma cor O que mais tem pronto aí Claudinei Pra gente mostrar pra turma aí Fala aí Essa aqui é as espumas né As espumas ali do banco aqui vão ser trocadas Já estão aqui Já estamos preparando aqui E aqui ó Ele O couro Dá uma olhada Que que será que vai sair aqui Claudinei Esse vermelhão aqui ó Vai ficar bacana Aqui também A geladeirinha nossa Da ST Acessórios De 18 litros Será que vai caber lá embaixo Faz caber né Lá atrás Lá tá saindo um carpezinho Tá todo mundo trabalhando Pra sair o Ivecão Em tempo recorde Será que os meninos Vai dar conta desse desafio aí E aqui ó Um amendoim Fala amendoim Correndo acelerado Pra sair o caminhão Olha lá Já tá testando aqui Nos forro de teto aqui ó Olha lá Acho que vai sair coisa boa aqui hein Acho que vai sair coisa boa aqui É isso aí galera Vamos que vamos Galera Seguimos aqui Na lida do Ivecão Ó a passagem Olha só Ontem vocês viram que o ar Que o painel tava desmontado lá Pra instalação do ar Aqui ó Já finalizamos ali a parte do painel Tá Tiramos o radiador aqui Pra fazer uma limpeza E já baixamos a gabina Outros meninos trabalham Até um pouquinho mais tarde E eu vou dar a volta aqui E eu vou mostrar aqui ó Esse primeiro tapetinho aqui Já tá pronto Esse aqui Vai outro por cima Ó fica mais Não precisa ficar com medo não Da filmagem Olha lá Maleiro Já tá no lugar Maleiro já tá no lugar Vai sair um ledzinho ali Que vai ficar caprichado Aqui ó Esse painelzinho da frente Também já tá montado E esse painel aqui ó Já tá pronto E os meninos já tão fazendo aqui A instalação Do ar condicionado Do PX E da parte de som Que vai montar Ali já tá mexendo no banco A gente tá tirando o maneco ó Esse maneco ele vai bem Nesse consolinho aqui Atrás do câmbio Não tá aqui o console né O console tá fora Mas ele vai bem aqui Então a gente tá mudando O maneco de lugar Pra ficar mais Um pouco mais confortável Ficar melhor aí Dentro da gabina A questão do espaço Aqui no carona aqui ó O Luiz Ele viaja com a esposa dele E pra dar um pouquinho Mais de conforto Pra esposa A gente vai colocar A parte de suspensão A área aqui nesse banco Vai ficar dois bancos Com suspensão Pra a esposa viajar Mais confortável Beleza ó Além disso também A caixa aqui Já tá instalada A caixa de cozinha Ou a caixa de rancho né Corotinho Já estamos aqui Finalizando essa parte Já instalou o suporte de gás Colocou lá no meio Do chassi Atrás aqui da caixa E seguimos aqui Nessa glida Enorme Que é esse caminhão Os vinhos aqui ó Estão finalizando aqui A caixinha O radiador tá tirado já Tá lá ó Estamos fazendo aqui um Um conserto lá no radiador E já vamos fixar o condensador né Que é a peça do ar condicionado Além disso também Já colocamos aqui Dois suportinhos Pra antena de peixe Essa anteninha Argentina aqui Da Steel Park Um show gente Pega bem essa antena hein Pega bem pra caramba Essa antena aqui ó Já tá instalado o suportinho E seguimos aqui Na lida Do Ivecão Que é bastante serviço ó Tiramos o step aqui Já mudamos ele de lugar Já botamos ele pra trás E aqui ó Luzão Tá aqui Vai ficar um maquinário hein Vai ficar show Embaixo da cama ainda tem geladeirinha Pra montar Mais um bocado de serviço E eu vou mostrando aqui Pra vocês Beleza? E aí galera Seguimos a saga aqui Do Ivecão Ó galera Firme Firme aqui no Ivecão Trabalhando firme O ar condicionado aqui ó Já tá em teste Esse aqui pessoal Até vale a pena mostrar É o sistema que a gente monta O ar condicionado ó Sempre utilizando aqui Cano de alumínio É o sisteminha Original Então tá em teste aqui Tá com pressão Pra ver se não tem Nenhum vazamento Se não ficou nada Pra Que possa depois Vazar o gás né Então aqui ó Na parte interna Já estamos aqui Na instalação Da parte de som Toda a parte de som A gente tá instalando ali Estamos tirando o maneco Que tava aqui no meio ó O maneco tá ali Tá vendo? Ó o maneco ali ó Também vamos adaptar ele Em outro lugar E essa daqui É uma geladeirinha Que é outra geladeirinha Da SP Que tá pra lançar aqui A gente ainda não fez O lançamento oficial dela Mas já estamos aqui Colocando nesse caminhão Vou apresentar pra vocês Um pouquinho depois Aqui tá o maneco aqui ó Montando aqui Toda a parte de som Então a parte de módulo A parte de inversor Vai tudo aqui nessa lateral A gente tá tirando também As lanterninhas laterais Aqui desse Era aquela lanterninha Antiga Com lâmpada Então a gente já tá Dando um prato aqui Vamos colocar um outro modelo É um outro modelo Que acabou de chegar pra gente Depois eu vou mostrar pra vocês Olha o que estiver aqui Instalado Que legal que é Essa lanterninha lateral E aqui atrás ainda Vamos tirar Essas lanternas aqui ó Que é a lanterninha original E vamos colocar Lanternas de LED O pessoal que mexe aí Com a parte de ferragem Já tá ajeitando aqui A parte de suporte Que vai vir aqui Pra gente Montar essas lanternas aí Beleza galera? Seguimos o baile aqui Vou mostrando aqui Aos poucos pra vocês Todo o processo Que a gente tá fazendo Nesse caminhão aqui Que vai ficar um espetáculo Galera Olha lá O somzinho lá já tá Olha lá Olha o nosso falantinho lá Aqui tem mais O nosso falantinho Quarto e meia nove Olha o nosso falantinho de seis Vai ficar um espetáculo Aqui esse caminhão galera Vou mostrando pra vocês aí Valeu? E aí galera Mais um dia aí ó Hoje o último dia Pra gente finalizar O Ivecão Tamo garrado lá no Ivecão Pra finalizar o serviço E eu vou mostrar um pouquinho Aqui da tapeçaria Tamo aqui na produção Dos tapetinhos aqui ó Tapetinho em carpê Esses aqui são outros serviços Que a gente tá realizando Pra outros veículos né E aqui ó O forro de porta do Ivecão Olha a cor Vermelho Será que vai ficar bom? Aqui um acabamentinho Do que que é rápido Esse acabamento aí? Aqui é uma caixa de TV A caixa da televisão Vai ter TV lá rapaz Era surpresa Olha a TV E a turma tá firme no Ivecão Porque tem que entregar hoje E lá ó Só de relance Os banquinhos Agora eu vou descer um pouquinho Lá no Ivecão Vou mostrar um pouquinho lá Dos serviços que foi feito ó Dá uma olhada na oficina Como é que tá hoje Tá até a tampa moçada Até a tampa Graças a Deus Bastante serviço E tá lá o Ivecão E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Do que que a gente já fez nesse caminhão Amelzinho do Paçoca aqui ó Meu parceiro Olha aí Já tamo aí na Na parte de montagem Ontem a gente mexeu bastante aqui na parte De fiação Deu uma ajeitada na parte elétrica O malerinho já tá ali Aqui as caixas da cama ó Bem nesse meio aqui Nesse vão Vai uma geladeirinha zera Que vai ser lançamento daqui um dia da ST Manequinho mudamos de lugar Ele tava aqui atrás do câmbio E veio pra cá Então os vendes aqui já tão na montagem Nas laterais aqui Vou até ligar A iluminação dele Quero mostrar pra vocês aqui Essas lanterninhas Que foram instaladas Que é lançamento da Bononi Eu acho que eu já mostrei Mas eu não tenho certeza Então eu vou mostrar de novo Essa lanterninha aqui ó Com vigia Novidade aqui na Bononi Cara a noite Ela clareia tudo o chão Então por exemplo Essa lanterna aqui ó Ela clareia aqui Você tá no porto de combustível A noite Precisa dar répte Afastar Numa roça Alguma coisa Ela clareia toda a parte do chão E aqui atrás O nosso galera lá da solda Que mexe com a parte de metalúrgica Já fez ó O suportinho Pra colocar a lanterna Olha aqui como é que ficou Já mudou a traseira do caminhão moçada E já tiramos o para-choque aqui Pra dar um trato também Nesse para-choque Que vai ficar Zero bala Zero bala O gorotinho já tá instalado Caixa de cozinha também E aqui ainda tinha umas luzinhas com lâmpada E vai ficar tudo no LED Essa máquina aqui Hoje Finalmente Vamos fazer a entrega Desse bicho aqui ó Desse vecão Ficou um espetáculo moçada A nossa galera da tapeçaria Trabalhou bem demais Trabalhou bem demais E eu vou compartilhar pra vocês Foram feitos vários serviços na verdade Desde a parte elétrica ali Toda a revisão de parte elétrica Colocou lanterna lá atrás Trocou faixinha Colocou caixa de cozinha Colocou caixa de ferramenta Instalou som Instalou peixe E a tapeçaria E ficou um show Colocou a geladeirinha Em primeira mão Vamos fazer hoje O lançamento dessa geladeira Geladeirinha de gaveta Vocês vão ver que show que fica ali Embaixo da cama Caminhão do meu parceiro aqui ó Esse homem aqui ó Luizão Queria o caminhão Perfeito Queria um negócio Realizar o sonho dele De fazer essa interna Daqui a pouquinho A gente vai trocar uma ideia Com ele aqui Ele tá dando um talento Uma pena hoje Tempo aqui em Moarama Chuvoso E a gente tá limpando o caminhão Daqui a pouco vai sujar Não vai ter jeito Agora vou mostrar o resultado Dessa máquina aqui pra vocês Beleza? Então finalmente Vamos aqui Pra interna do Ivecão Que ficou sensacional Galera Começamos aqui Desmontamos aqui Todo esse forro de porta Ele tava meio Desgastadão A gente fez um serviço de pintura Nesse Nesse forro de porta E fizemos esse meinho aqui Com esses detalhes aqui Que vocês vão ver Que é os detalhes da interna Que eu vou chegar agora ali Galera Pra começar Olha aí Esse banco Ficou sensacional Esse bordadão do Ivecão Aqui Até que nem uma força Também foi meu amigo Claudemir Gigliotti Nessa questão Da logotipo aqui Deu uma ideia legal E olha o detalhe Desse banco Galera Vou tentar mostrar Caindo aqui de dentro Olha só Tudo na costura dupla Olha o acabamento Olha a perfeição Da galera da tapeçaria Nos tapetes aqui Nós fizemos no capu Nós fizemos aqui Esse trabalhado Que daqui a pouco Eu vou mostrar Por que desse trabalhado No capu Ele seguiu a mesma linha Ali da cama Então pode ver Vem do capu O tapete Em couro Tá galera Esse tapete é em couro Mas Seguiu a mesma linha Aqui Do Olha lá Agora sim Seguiu a mesma linha Aqui Da cama Aqui no tapete E da mesma forma Aqui nos bancos Aqui em cima Fizemos aqui Esse joguinho De maleiro Maleirinho O som Ficou embutido Aqui Talvez eu não Vou conseguir mostrar Gente Tá um pouco escuro Aqui tá pegando A claridade lá de fora Olha lá Beleza Ali O somzinho Então aqui Ele tem uns leds No meio também Que a gente Fez esses detalhes Tá Olha lá O maleiro galera Três portinhas Com chave Os três com chave E a cama Com dois apoios Tá Com dois apoios Você puxa o banco Pra frente E você deita ali Esses encostinhos Aqui ó Esse encostinho aqui Você deita E você fica com a cama Melhor Aqui no meio A gente tirou o maneco O console Como vocês sabem Aqui no meio Do Iveco Ele tem um console Que vem o maneco E o suspensor do truque Passamos o maneco Aqui pra baixo Pra liberar Esse capu aqui E liberar A nossa Geladeirinha Da ST Acessórios Já em primeira mão Galera Lançamento Essa geladeirinha aqui Um show de geladeira Galera Um show de geladeira Pra quem quer Otimizar espaço Aí dentro da gabina Do caminhão E levar ali né Seu Danonim Sua frutinha Pra fazer uma viagem tranquila Fizemos aqui também Essa capa aqui Do volante E na interna Foi isso O cinto de segurança Também ó Na cor vermelha ali A cortina traseira Tá E todos os forros aqui Forro de teto Tudo na cor preta Aqui nessa parte da frente Fizemos os detalhes Aqui ó Na cor vermelha Pintamos aí Essas molduras aqui Pra ficar legal Junto Na mesma Tonalidade dos bancos Então olha só Como é que ficou Que show moçada Sonzinho instalado DVDzinho Rádio PX Tudo pronto Pra seguir viagem E essa é a máquina Do meu amigo Luiz Veio lá de Sampa Aqui pra Bonone Pra fazer esse serviço E os meninos Capricharam demais Só dei a volta aqui Pra mostrar aqui O banco do carona Né Que é o mesmo Desenho do motorista Capa de couro Consolinho tudo de couro Tapetinho aqui de couro Então vai Vai viajar Vai pegar sujeira Tira os tapetes de carpe Fica só no couro E lá ainda A gente tem uma Televisãozinha lá Instalada Que o Luiz Vai botar o videogame dele Que está tudo pronto Do mais Como já mostrei Caixinha de cozinha Do outro lado Caixa de ferramenta Atrás lanterna Refizemos O para-choque Aí a nossa equipe De Que mexe com a parte De ferragem Refizemos o para-choque As lanternas Ali caixa de ferramenta Porque ele já falou Que não quer colocar Nada dentro da gabina E é isso galera E nossa equipe De auto-vídeos ainda Deu um talento Nas portas Na parte de Trava elétrica Vidro elétrico Ficou um espetáculo Galera Aqui Estamos muito felizes Com a entrega aí Desse trabalho Beleza É isso galera Se você Sonha em fazer Um caminhãozinho Como esse aqui Se é teu sonho É viajar Numa máquina Dessa Nesse cockpit Vem para Bonone Bonone é o lugar certo Beleza galera Vamos falar um pouquinho Aqui Vou trocar uma ideia Agora com o Luiz Que veio de lá Vamos ver o que ele achou Só para fechar o vídeo Esse aqui é o Luiz Vem lá de São Paulo Ele viu os videozinhos No nosso canal do Youtube Entrou em contato Falou com o Alex Que é da nossa equipe de venda O que é que foi o caminhão aí Foi show Foi do jeito que eu queria Perfeito Perfeito É isso aí Agradecemos aí Luiz Obrigado aí Pela preferência De coração Está muito contente De entregar esse trabalho E ficou lindo mesmo galera Ficou lindo o caminhão Não, não Foi show Ficou top Ficou do jeito Que eu sempre quis É isso aí Grande abraço aí Até a próxima Ficou